Salve, rapaziada! Nesse vídeo falar da derrota do Chelsea para o Middlesbrough e também a situação da renovação da Klaus, do Madsen, Paulo de Bala no Chelsea, que saiu um rumor totalmente sem pé nem cabeça. E, cara, vocês querem trazer outro jogador com problema de lesões? Acho meio esquisito, né? Mas, enfim, falar desse tema, porque os membros pediram. Então, esses dois assuntos, belezinha, deixa o like, compartilha o canal, compartilha o vídeo. É nóis! E, rapaziada, bumbum do Pochettino tá pegando fogo. Fica com o vídeo. Rapaziada, eu acho que ainda vai dar tempo eu colocar no vídeo. Maurício Pochettino para Sky Sports. A performance hoje foi boa. Não podemos falar nada da atitude. Aí, Pochettino, aí fica difícil. Aí, ó, você não se ajuda. O próximo trecho que você vai ver é o falando do jogo. E eu começo literalmente falando. A análise do jogo é, o Pochettino não se ajuda. Não se ajuda. Cara, ele tá falando aqui que a performance é boa para se proteger. Mas a escalação inicial dele foi, assim, péssima. Colocar o palme de nove, que com certeza ele treinou uma, duas vezes, não deu certo. Aí, ele reclama novamente que o time não foi clínico o suficiente, mas falar que a performance foi boa, Pochettino. Pelo amor de Deus, aí, ó, você não se ajuda, cara. Você não se ajuda. Esse é o tipo de frase que, quando chega na diretoria pra cima, a casa cai, entendeu? Mas aqui eu acho que é um treinador se protegendo dos erros dele. Novamente, o Pochettino não tá se ajudando. O palme de nove hoje não fez sentido. Ele tirou tudo que deu certo naqueles bons segundos tempos contra o Preston e mudou contra o Middlesbrough. Belezinha? Próximo trecho é a análise do jogo. Salve, salve, rapaziada. Vamos falar da derrota do Chelsea para o Middlesbrough. Cara, eu vou colocar na thumb vários luxemburgozinhos, assim, ó, na thumb. Cara, eu gravei um trecho falando do Dybala, do Madsen e do Corio, que eu acho que eu vou me arrepender de postar. Mas eu gravei antes do jogo e F. Futebol não se resume a um jogo, se resume a longo prazo. Aí que vem o negócio, a longo prazo. Rapaziada, 99% hoje da derrota foi na conta do Pochettino. Só tem 1% que vai na conta dos jogadores. Mas eu vou deixar isso mais pro final. O problema do Pochettino é que ele não se ajuda, cara. Ele não se ajuda. Ele tá fazendo mais ou menos o que o Terrague faz quando fica insistindo no Pelé Escocês. O Pochettino, ele não se ajuda. Cara, ó. O time do Chelsea, vamos lá. Aí é aquele 1% vagabundo. É um time que não tem continuidade. Cheio de lesão. Não tem entrosamento. É um time jovem. Cheio de jogadores não pronto. Eu até anotei aqui, ó. Maduike. Pé direito. Treinar até a perna cair. Cheio de jogador não pronto. Cheio de jogador com problema de confiança. O que aconteceu com o Palmer no segundo tempo? Pergunto a vossas senhorias. O que aconteceu com o Palmer no segundo tempo? Muito que aconteceu com o Jackson, né? Quando vai perdendo o gol, a confiança vai pro espaço. Quando você olha na fisionomia do cara, o cara tá em choque. Aí, ou seja, é um time que você não consegue treinar. E você tá jogando duas vezes por semana. Agora, dezembro e janeiro. Porque aí você tá na semifinal da Copa da Liga. Aí, cara. O time no segundo tempo funcionou muito bem. No conto Preston. Uma atitude melhor e tudo mais. Ele começou a abrir mais o jogo. Começou a espaçar mais o campo. Aí, ele vai contra o Middlesbrough. Aí, ele bota o Palmer de nove. Gente, ó. Eu tretei muito com vocês. Eu acho que depois de hoje. Pelo menos essa. Eu acho que depois de hoje. Não é possível. Apesar da partida horrenda do Enzo Fernandes. Aliás, cara. Tem alguma coisa errada com o Enzo Fernandes. Fisicamente. Clinicamente. Eu não sei se ele tá mal. Alguma coisa tá acontecendo na vida pessoal dele. Cara, o Enzo Fernandes hoje tava mal, velho. Mal. E, gente. O Gallagher não é 10. O Gallagher não é 10. O pessoal ficava se matando comigo nos comentários. Que eu falava que o Enzo Fernandes podia exercer a 10. Aí, o Gallagher é 10. O Enzo Fernandes ter muito mais cacoete de 10. Passe pra 10. Pensar um jogo pra 10. Que eu tô vendo o jogo do bolinho aqui da Valentina. Gol da... Quase. Então, muito que o Gallagher. Aí, o Pochettino, ele inverte. Não, cara. Se o Enzo Fernandes tá meio, sei lá. Deixa ele pelo menos de 10. Entendeu? Vem o Gallagher mais pra segundo volante. Aí, não deu certo. O Chelsea pouco... Apesar das chances que o Palmer teve. O Chelsea não tava com o jogo legal. Aí, ele vem com esse negócio do Palmer de 9. Aí, você até enxerga que, tipo assim... Aí, você vê o jogo lento. Você vê os jogadores do Chelsea sem saber muito o que fazer. Por onde trabalhar a bola. Por quê? Porque você acha que esse time tá treinado? Quantas sessões de treino esse time teve? Com o Palmer de 9. Não, cara. Continua o que você tá fazendo, velho. Pelo menos com o Brodia no segundo tempo. O segundo tempo foi muito ruim também. Mas, pelo menos, você pressionou. Você prende mais os zagueiros do Middlesbrough. Você tem mais o controle do jogo. O Chelsea é um time que não sabia. Aí, cara. Você vê... 30 minutos. Um momento inimigos do gol. A única coisa boa que o Chelsea fazia, assim... Mais ou menos, no jogo era marcar alto. Forçou vários erros do Middlesbrough. Vários erros. E, gente... Abri um parêntese. É um time muito ruim. Tecnicamente, você vê que é um time muito ruim, o Middlesbrough, cara. Você vê o time que o Chelsea perdeu hoje. Obviamente, eu acho que o Chelsea ganha no jogo de volta. Agora, por 2x0, 3x0... Aí é um negócio complicado. Porque é os inimigos do gol. Então, aí, vai. Marcou alto. Forçou erro. O Palmer perde a chance. Aí, acho que foi... 7 minutos depois, o lançamento longo. Pegou ali a marcação de... A linha alta. O Coyle não conseguiu parar o Jones. O Coyle deveria ter matado a jogada ali. Cruza. Ó, pra você ver, ó. Esse cartão amarelo dele, bobo. Que ele escorregou, ó. Esse cartão amarelo bobo fez ele não matar a jogada do gol. Esse cartão amarelo do Coyle aqui, bobo, fez ele não matar a jogada. Porque eu acho que se ele não tivesse amarelo, ele teria matado a jogada. E o Jones não teria cruzado. E o Hayden Hackney teria feito 1x0. Fez 1x0. Aí, meus amigos. No final do primeiro tempo... O que é que o Chelsea feia no primeiro tempo? Você vê que ele avançou os 3... É basicamente 3 zagueiros. É que o Coyle fica mais preso. Ele avança ali os 3 zagueiros. Ele avança mais o Caicedo. O Caicedo dá um belo passe pro Palmer. Uma doente pro Palmer. Pro Palmer. Finaliza mal. Um chute. O goleiro solta no pé do Palmer. Pra cima. 3 chances claras. O Palmer perdeu o que não podia perder. Gente, esse tipo de chance você tem que fazer. Gente, você tá na liga. Eu sempre falo da Premier League. A Premier League é um time. É uma liga que ela aplica que mais punha erros. É a Premier League. E o Chelsea tá forçando erros e não tá punindo. Lembrou... Porque o Arsenal, taticamente, foi mais organizado. Mas o Arsenal contra o Liverpool foi muito isso. Marcou alto bem. Taticamente foi bem. Forçou erros. Mas os erros que o Arsenal gerava, não fazia gols. Hoje foi um pouco o Chelsea. Então, cara... Então, tipo assim, você não pode perder esses gols. Mas mesmo assim, criativamente falando, não é no time. O Stanley quebrou a bola e vai pro segundo tempo. Aí você vê que é um time que tem uma dificuldade de se associar. O Pochettino precisa trabalhar nesse padrão ofensivo. Aí, por isso que eu fico assim, cara... Eu jogo tudo a culpa no Pochettino porque... Você já teve coisas boas. Você já viu jogadas boas com o Stanley, com o Maduike, com o Mudrick. O time vinha... O time vinha numa certa crescente. Aí, do nada, hoje, não joga nada. Aí você... Aí, cara... Inconsistência. Beleza. Time jovem. Então, você não sabe muito que mato sem cachorro é esse do Chelsea. E no segundo tempo, o Chelsea mal criou chance de gol. Teve uma bola ali com o Gallagher. Uns cruzamentos. Acho que no primeiro tempo finalizou mais que... 11 no primeiro tempo e 7 no segundo. E a aposta de bola foi ao 80%. E mal criou no segundo tempo o Chelsea. Um jogo muito ruim. Criativamente falando. Cara... É uma dificuldade de se associar. Aí ele tira o Enzo. Coloca o Brogio Mudrick. Aí bota lá o Stanley. Aí eu acho que não era pra ter tirado o Madweck. Eu não teria tirado o Madweck. O Madweck não tava essas coisas. Ele tava jogando melhor do que o Stanley. Eu acho que eu teria tido o Madweck pela direita. Tira o Stanley que tava mal. Coloca o Brogio. Eu acho que... O problema é que o Enzo também tava fazendo uma partida muito ruim, cara. Aí... Beleza. Você traz o Gallagher pro meu campo ali. O Caicedo, você vê. O Caicedo, pra mim, foi o melhor jogador do Chelsea hoje. Foi o Caicedo. Entendeu? Ganhou sete duelos e tudo mais. Ele teve... Que passe. Teve um passe excelente pro... Pro... Pro Palme. Ele perdeu. Poucas vezes. Quando o Caicedo sobe o campo... Ele consegue achar alguma coisa. Mas é um padrão ofensivo muito ruim. Porque a gente não precisa trabalhar ofensivamente com esses caras. E, velho... Não pode, velho. Simplesmente não pode. Eu acho que... É uma situação muito complicada. O Chelsea é um time que... A dificuldade de se associar. De trocar passes. É enorme. Aí, quando você vê. Quando cria... As grandes chances... Perde. Perde. O Malo Gusto, cara... Tipo assim, eu fico assim... Eu fico louco na frente da TV. Quando eu vejo o Gusto... O Gusto vai e abre o campo. O Gusto... Aí, o Budrick entra. E toda hora que ele puxava pra dentro... Não, abre o campo. Aí, falta um pouco da aproximação dos meios ali com o Budrick. O padrão ofensivo do Chelsea... Hoje foi muito ruim. Muito ruim. Mas o Pochettino não se ajuda. Ele começa a colocar jogadores em campo. Você vê que não tá entrosado. Ele inventou na escalação hoje. Gente, o Palmer não é 9. Cara, você tem o... Cara, eu sou muito mais a favor de você botar o Brog. Já o Brog empenou. Então, bota o David Washington lá, cara. Enfim. Eu ainda acho que o Chelsea ganha o jogo de volta. Eu ainda acho que o Chelsea se classifica pra final. Agora. Outra coisa. Novamente, o Chelsea dentro de casa é uma coisa. Fora de casa é outra coisa. Muito, muito ruim. A atuação ruim. A sorte do Pochettino... É que ele vinha de 3 vitórias seguidas. Se não, eu acho que... Se ele viesse de 3 derrotas seguidas e perde hoje, Eu acho que ele caía. Rapaziada. Não adianta muito o pessoal ficar... Ah, fala Pochettino. Vai contratar quem? Eu vejo esse cara falando de Zidane. Gente. Existe um motivo. Que o Zidane não pega trabalho assim, velho. Ele... Tipo assim, o pessoal... O pessoal esquece muito a última passagem ali. A reta final do Zidane. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu. O Cristiano Ronaldo ainda no auge. Hans e Flick. Talvez. O Flick é o nome que me agrada mais. Levaria muito tempo também para encaixar o jogo do Flick no Chelsea. Eu acho que o Chelsea vai passar a temporada com o Pochettino. E ver a situação no meio de temporada. Reforços aí. Eu ainda acho que... O 9... Tem que ser a prioridade, entendeu? Rapaziada, tá esperando o quê? Pra fazer só conta na Estrela Bet, cara? Olha o exemplo do Lucas, ó. Então, ó. 9 de janeiro, entrei com nada e levei 30 conto. Olha aí, ó. Caiu o pique sim. Por quê? Porque ele acertou aqui, ó. No palpite grátis. Todo dia na Estrela Bet, você tem... Você pode palpitar em um jogo. Se você acertar, você ganha 10 reais. Ele ganhou 10 reais. Ele acertou a Arsenal e Liverpool. E de 10 reais, fez 30. É isso, rapaziada. Apostar não é renda extra, viver. É isso aqui, rapaziada. Obviamente, se você quiser tentar alguma coisa, ó. O bônus. Você dobra seu primeiro depósito até 500 reais. Você tem o bônus da Copinha. Que você pode dobrar até 300 reais de depósito. Com o código lá, Copinha 2024. E, cara, ó. Você vê. Ó o Lucas aí. Entrou com nada e saiu com 30. Então, rapaziada. Tem que ir mais pra participar do palpite grátis. Tem que se cadastrar lá. Tem o link na descrição. Você tá me ajudando, belezinha. Você tá engajando o meu canal. Eu também agradeço. Novamente. Aposta com responsabilidade. E, cara, falando da casa. A casa é sensacional. Você vê, ó. O cara pediu o Pix, caiu na hora. Casa lisa. Aposta. As cotações são boas. Cara, Estrela Bet. Cria sua conta. O link tá na descrição, belezinha. Você tá me ajudando e engajando o canal. Tamo junto. Estrela Bet. Rapaziada, ó. Mais detalhes aí do Ian Madsen. O empréstimo dele para o Borussia Dortmund. Ele vai assinar uma renovação com o Chelsea de mais dois anos até 2027, né? Aí, cara, vai ter uma multa. Vai ter uma multa. Eu chuto que deve ser naquela casa, né? 30 milhões de libras. 35 milhões de euros. Deve ser mais ou menos nesse range aí. Talvez um pouco mais. Aí, a multa vai ser válida a partir do verão de 2024. O Madsen vai para a Dortmund hoje à noite para se juntar ao Borussia Dortmund, né? Cara, foi um movimento interessante do Chelsea. O Chelsea aqui foi inteligente. Foi criativo. Proteger o valor de mercado do Madsen. Com certeza agora o Chelsea espera que nesses seis meses aí do Madsen lá no Borussia Dortmund ele se valorize. Obviamente, depende do futebol que ele mostrava. Vai que ele chega lá, ativa o instinto superior e joga muito. Por que não utilizar o próprio no Chelsea? Vamos ver se o Chelsea se movimenta com o lateral esquerdo no mercado. Mas o Madsen está indo aí, renovou mais dois anos com o Chelsea. Com uma bela sacada. Obviamente, eu acho que o Chelsea deve se furar muito porque ele não foi naquela proposta do Burnley, né? Lembra, rapaziada? Foi o jogador que não quis ir. O Chelsea aceitou empréstimo com obrigação de compra de 31 milhões de libras na época. Cara, o Chelsea acho que deve, novamente, deve se furar muito. Mas ele não quis ir. O Madsen não quis ir. Então não dá pra culpar a diretoria do Chelsea, belezinha? Então é isso, ó. E o Chelsea que vai enfrentar o plano. O Chelsea vai enfrentar o plano na FA Cup. Cara, o pessoal fica aí falando, mas o Chelsea eliminou um Brighton na Copa da Liga, eliminou um Newcastle. Cara, camarão é pescado e o jogo é jogado, rapaziada. Mas vai ser difícil, cara. Principalmente se vier a titular azada do Aston Villa aí. Vai ser complicado. Quarto round da FA Cup, o Chelsea pega o Aston Villa, velho. Acho que, cara, num quarto round ainda tem Tottenham e Manchester City. Ficou um sorteio... Eu tava vendo o sorteio da FA Cup e ficou um sorteio muito desequilibrado, velho. Muito desequilibrado mesmo. Cara, sai esse rumor louco, ó. Chelsea pondera avançar na contratação de Dybala durante esse mês. Olha a fonte, ó. Dele estar. Dele estar. Mas enfim, rapaziada, vamos entender a multa do Dybala, depois eu falo minha opinião, belezinha? Vamos entender a multa dele. ... Ó, a multa do Dybala, ela vale por todo o verão, nesse verão desse ano. Mas em janeiro, é só é válido até o dia 15 de janeiro, tá? Em janeiro, a multa só é válida até o dia 15 de janeiro. ... ... ... ... ... ... ... Doze milhões de euros a multa do Dybala. ... Obviamente, né, gente? Depende também muito da vontade do jogador, né? Ah, eu vou pagar a multa, se o jogador não quiser ir. ... ... ... ... ... Eu acho que não tá aparecendo o áudio, ou tá? Ah, tá. Aí, na janela do meio do ano, ó, do primeiro de julho até o final de julho. Não em agosto, não em junho, só no mundo. Esquece que eu falei um pouco tempo atrás. No meio desse ano, a multa do Dybala de 12 milhões de euros vale por todo o mês de julho. Não vale em agosto, belezinha? ... ... ... ... ... ... ... ... Olha, ele quer ficar mostrando amor pro Roma e tudo mais. Aqui é falando de clube da Itália, se quiser, um clube italiano quiser pagar a multa. Não, o Dybala tem a última palavra. Normal. Não adianta, ah, eu quero pagar a multa, eu vou pagar a multa. Se o Dybala não quiser ir, como é que fica, my friends? Rapaziada, adoro o Dybala, acho um bom atacante, é um finalizador. Mas, gente, vocês conhecem o histórico do Dybala, gente. O sistema que o Mourinho criou no 3-5-2 ajuda muito ele. Na Premier League, cara, você tem que marcar alto, você tem que jogar mais coletivamente. Tipo assim, o Dybala se machuca muito. Eles, cara, se machucam muito jogando na Itália. Aí você vem pra intensidade da Premier League. Cara, se o Dybala tivesse 100% saudável e tudo mais, seria uma ótima finalizador e tudo mais. E, cara, como o Chelsea tem em Cuncu, tem Palmers, Stalins, o Chelsea precisa de um cara mais referência que ajude o time, o Simen, Guilqueres, Boniface, Vlahovic, entende? Mas esse perfil, não acho que o perfil do Dybala, gente, ajuda muito o Chelsea, cara. Não acho, velho, não acho mesmo. Acho que até melhor pro Dybala é ficar na Roma mesmo, na Roma do Mourinho. Se o Mourinho realmente sair no meio do ano, aí sim o Dybala vê o futuro dele. Mas a questão de lesões, gente, novamente, e o torcedor do Chelsea deveria saber disso. Disponibilidade é um ativo, gente. Disponibilidade é um ativo. E você não dá pra você contar com o Dybala. Então, cara, de verdade, obviamente eu acho que isso aqui é fake. Fake do fake. Mas não acho que é uma boa, não, gente. Não acho que é uma boa, não. Eu acho que até pra carreira do Dybala, porque ele mora, ele gosta da Itália. É até melhor mesmo ficar na Roma. Eu acho que, cara, novamente, você achar esse novo em janeiro pro Chelsea é muito complicado. É muito difícil. Pelo menos trabalha pra acertar com alguém em janeiro pra chegar no meio do ano. É o que sobrou. O erro, gente, não foi em janeiro. Não tá sendo agora. O erro foi no meio do ano passado. No ter contratado lá. Ter apostado em Jackson, em Broja e afins. Sendo que você já tinha entrado na janela sabendo que precisava de um 9. Eu acho que o Chelsea, em vez de focar em Dybala, deveria focar na situação do Gallagher e em afins.